Em outubro de 2020, convidamos pecuaristas de todo o Brasil, donos de pequenas propriedades de corte e insatisfeitos com seus retornos financeiros, para participarem do desafio Gestão de Peso Premix. Estamos em Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo. Hoje, vamos iniciar uma jornada de evolução no sítio São João, vencedor do desafio Gestão de Peso Premix. A Premix acredita que a pecuária sustentável e produtiva não é uma questão do tamanho da propriedade, mas sim da vontade de mudar, de fazer acontecer e de querer lucrar. Bem-vindos e bem-vindas ao desafio Gestão de Peso Premix. Nos episódios dessa série, vamos abrir as porteiras do conhecimento ao sítio São João e ajudar essa propriedade, ao longo de um ano, a conquistar resultados de peso. Nossa equipe chegou cedinho, junto com o Raiar do Sol. Valente, valente! Corro, corro, corro! Meu nome é Renato Fantinatti, tenho 55 anos, sou formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia. Trabalho na Usinox, é uma empresa do setor metal mecânico. Nós prestamos serviço na área de Caldeiraria Assinox. A empresa tem como um dos produtos a ordenhadeira mecânica, né? E é daí que vem um pouco da nossa identidade com o meio rural. E a propriedade aqui é uma sociedade do meu pai, meu irmão e eu. A gente desenvolve a pecuária de leite e com extensão a pecuária de corte. Uma grande dificuldade que nós temos é na aplicação de técnicas e tecnologias. Por isso que a gente sempre vem buscando parcerias, para que esses conceitos cheguem a gente através de técnicos e pessoas que podem nos auxiliar para esse desenvolvimento. A equipe de consultoria foi até o Sítio São João para conhecer a estrutura, o modo de produção, que tipo de atividade tem ali, além de fazer levantamento de dados para quantificar e qualificar o nível de produtividade. Para isso, ele vai receber um plano de ações que vamos chamar aqui de plano de voo, com o objetivo de gerar um resultado de peso. No próximo episódio, vamos conhecer o plano de voo da Premix para o Sítio São João. E também as primeiras ações realizadas para transformar essa propriedade em um modelo de lucratividade e sustentabilidade. E aí, você arrisca dizer quais são elas? Inscreva-se em nosso canal do YouTube e acompanhe essa transformação.